Por favor, não guarde nenhum ressentimento de mim. Este é o meu poder mágico, reação total. Posso devolver qualquer ataque físico com mais que o dobro de potência. Então foi por isso que eu só senti dor agora. Realmente eu sou incrível. Tá na hora da gente acabar com isso. Os dois concordamos em alguma coisa. Ah, pagão! Reação total! Parece que a minha escuridão engoliu o seu sol. Ou seja, em termos de poderes mágicos, a vantagem é minha. Meus ataques não têm efeito, senhor? Quem disse isso? Você engoliu o meu sol? Quem disse isso? Quem decide aqui? Só eu morra.